Música Eu tô achando muito bonito aqui Agora a gente tem mais diversão, agora a gente pode se divertir mais Tem parque, tem pracinha Ah, macaco, ficou grudadinho e foi, mas você me paga! Música A gente tá fingindo que essa aqui é a loja Aquele é o lugar gostoso de brincar Música Vem um frango de cenário! Música Música Música